O que eu botei no meu Instagram hoje, lá nos status, nos stories, é um pensamento. Deixa eu ler aqui que eu até esqueci. Meu Deus! Vai rapidinho aqui, só pra ver aqui. O avô do voodoo tá com um desgosto tão grande. Tá. É mesmo porque... Aqui, ó, pensamento. Ser criança é nascer pequeno. Depois ir crescendo todos os dias até se tornar adulto. Meu Deus! Feliz dia das crianças! Meu Deus! Faz isso não, não sei. Ainda teve que ler! Ainda teve que ler! Só era na vida. Isso é pras crianças do nosso Brasil, nosso mundo aí, esse pensamento, hein? Cresçam com isso na cabeça. Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal. Tchau! Tchau!